A estratégia de mecanização é definida segundo o objetivo de uso da máquina. Quando eu vou comprar essa máquina para um equipamento que demanda maior potência, portanto aí já não está em primeiro plano o consumo, mas a utilização dessa potência. Então eu vou uma máquina, pensado uma máquina com potência um pouco maior. 75 CVs mais ou menos são as máquinas de potência maior na cafeicultura. Quando o investimento é pensado para um uso de serviços mais leves, e são muitos os serviços mais leves, eu digo que são 70% dos operacionais da cafeicultura. Então tem que se ter uma visão de compra de máquinas cuja economia, cujo consumo seja o foco principal. Por exemplo, a parte de adubação, de pulverização, toda ela demanda potência baixa, em torno de 55, 60 CVs, é mais do que o suficiente, e esta potência traz um ganho de consumo muito grande, portanto essa relação ajuda demais depois no custo final do ano operacional de máquinas da fazenda. Música Música Música